É porque o Biel tá me chamando de corpo Vem, Biel! Só não pode, as bonitas! Vem, gente! Isso aguenta não, não é tranquilo! Olha, você tá... Ai! Ai! Isso, Biel! Isso, Biel! Não, 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 não. Não, 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 não Aí você senta, Clara Pensa aí, Clarice Aí tá muito 3, 2, 1 Ai, eu vou voar Ai, eu vou voar Ai, eu vou voar Olha só, eu vou voar Já Galerinha, se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de dar um joinha E se inscrever no canal E se inscrever no canal